Tinha ali pro Rafael Miranda, devolveu pro Swellington, arriscou o lançamento, é pro Kaique, o goleiro saiu! É dele, Kaique, vai colocar lá dentro, levantou, subiu pra tirar o Edilson! Veja o lançamento pra ele, a saída do Walter, saiu bem o goleiro, mas a bola ainda ficou pra ele. E o Bismarck tava abrindo os braços aqui pedindo a bola. Tá autorizado, não foi o Marcílio que bateu direto! Kaique bateu a falta! Quase surpreende o goleiro do Corinthians, hein? Dá uma olhada, ó! Mais um escanteio favorecendo a equipe do ABC, Edno. Belo corte, boa jogada, vai bater direto pro gol, Walter! Mendoza. Romero, devolveu pra ele, vai bater, bateu a bola, bateu no travessão! Bela jogada! Finalização do Mendoza, a bola toca no travessão, dá uma olhada aí, ó! Boa tabela, hein? O Mendoza é muito rápido, né? Se ele tiver condição de, com treinamento e ajuda da competência... Bola pra área, desvia Danilo... E o Mato marcou o pênalti! Marca pênalti Zandik Alves Júnior, é pênalti para o Corinthians e cartão pro Fábio Bahia! Ó, o Danilo desvia de cabeça... Maurício Noriega, tá marcado o pênalti! Aquela mão do Fábio Bahia não tinha que estar naquela altura, naquele posicionamento, né? O Bato já tá autorizando, Rodriguinho vai pra bola... Gol! Rodriguinho de pênalti, 42 do primeiro tempo em Natal! 1 a 0 para o Corinthians no jogo do centenário do ABC aqui no Frasqueirão! A festa do ABC, mas quem deu presente foi o Fábio Bahia, né? Presente de Grego, no caso. Fez um pênalti bobo, e o Rodriguinho bateu com muita firmeza e confiança pra fazer um a 0. Olha o Rodriguinho, pegou bem na bola! Mas ele bateu bem, mas aí o alvo ele errou, né? Mas encheu o pé! Você tá revendo? Buscando com mais volúpia, pelo menos um empate já! Levantamento do Marcílio! O Bandeira tava marcando impedimento do Cleiton, hein? Mas ele apareceu sozinho ali. Tá aí o Bandeira. Vamos ver? Não tinha, não. Outro impedimento... Grotescamente... Aí também depende de muita coisa, né? Bola pra área. De primeira finalização do zagueiro Leonardo Luiz e é tiro de meta. Sport TV, somos todos campeões! Xampu, clear mel, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Matheus arruma, coloca, me coloca bem! Mais um goleiro, Gilvan! Trabalhou bonito agora o Gilvan no chute do Matheus, hein? Ó! Chute bonito, defesa bonita, bom momento do amistoso aqui em Natal. Tá chegando agora o Corinthians. Hum, que lance bom, que jogada boa! Agora há pouco você tava, tá vendo? Foi do Léo. Ó! E ele levantando, buscando o rio do que tava entrando ali na pequena área. Tá chegando agora o Gilvan no chute do Matheus. Tá chegando agora o Gilvan no chute do Matheus. Tá chegando agora o Gilvan no chute do Matheus. Tá chegando agora o Gilvan no chute do Matheus. Tá chegando agora o Gilvan no chute do Matheus. Tá chegando agora o Gilvan no chute do Matheus. Obrigado.